craquete vídeo 1 cena 1 tomada 1 valendo olá pessoal sejam todos muito bem-vindo ao nosso canal sandra bandeira família e natureza estamos aqui para mais de um videozinho do dia de final de semana que entrar mandaí capital das praias rio grande do sul hoje é dia 24 se isso 24 24 do nove pessoal 23 pessoal vamos ver como é que está esse tempo aí sejam todos bem-vindos né no canal sandra bandeira família e natureza então amanhã aqui ó cinzenta vamos ver a temperatura pessoal desse dia nota 20 graus sensação térmica de 20 graus pessoal aqui está falando 100% de chuva da uma hora 90 e as duas 100% se vai a tarde toda e tem um alerta severo ainda de chuvas intensas né pessoal da defesa civil alerta temporal chuva forte descargas elétricas e eventual queda de granizo e rajada de vento vale até as cinco horas desse domingo 17 horas deste domingo então ainda pode chover muito aí pessoal mas deus é quem sabe o vento tá 19 quilômetros agora do sudoeste tá bom pessoal e o sol tá começando a nascer às 6 horas da manhã e 8 minutos e se pondo às 18 horas e 18 minutos bora lá para mais um vídeo e aí o silvio dá um olá pessoal aí silvio tudo bom pessoal como é que vocês estão estão todos bem esperando que sim dentro do carro dentro da exporteixo continuamos a tá nós estávamos fazendo uma live pessoal na praia de tramandaí em bé verdade nós vemos desde a ponte do camarão lá filmamos o rio que vem lá da ponte do camarão que eu acho que é o rio camarão não tem certeza o nome daquele rio e assim nós ficamos duas horas com a galera aí do canal com a nossa família virtual aí né pessoal procurando sempre dar o nosso melhor né e a mãe agora vai perguntar pra mim se eu tenho canal no youtube né tu tem canal no youtube tem tem dois canais no youtube silvio segredos da oficina e silvio traíra movimento e o que mais o meu irmão fabrica iscas artificiais para atraída que é a turbo isca pessoal é só já que tá aqui né na plena água mora no mar aqui tem que vender o peixe não tem assim obrigado né e quem mais que tá com nós será o nolan do canal nolan criatividade é pessoal vocês estão bem meio a meio né que tá sol meio cinzento tá duvidoso tempo nola então oi sim e já também agradecendo ao pessoal que tava na live né é beijão beijão na live muito obrigado aí por tudo pessoal tava maravilhoso uma live assim abençoada né deus é misericordioso mesmo maravilhoso separou pessoas do bem assim pra tá junto com nós aí a nossa família barra de tudo que é lugarzinho assim ó até do tocantins tinha tocantins nova hearts né estados unidos porto alegre canoas novo hamburgo parece onde esteio também não era esteio cachoeirinha tem vários é que nem é que muitos muitos estão olhando mas não comentam também né e uma pessoa tá vindo pra cá a do aleibar está vindo pra cá que é de curitiba também vai vir pra cá tem várias pessoas pessoal vindo pra cá a gente tem um lugar maravilhoso de se morar né também bora lá então pessoal vamos dar nossa voltinha aqui ó agora pessoal é meio dia e sete a barriga já ronca se vocês ouvir um barulho estranho aí não é agora agora que o pessoal não tá atrovejando não é a nossa barriga o pessoal que era umas e pouca agora na live eu pensei pro simbio acho que como é que se fala eu tô com fome inglês olha aí simbio tá na melhor idade da tua vida assim ela vai aprender inglês agora eu tenho a facilidade aqui tem o Google tem a Internet vamos dizer assim ó e e a tua cabecinha é boa né novinha Não está cheia de problema Não está cheia de informação ainda Está na hora boa de você aprender Bora lá pessoal Estamos saindo aqui da Avenida Beira Rio Vamos pegar aqui a Nilza Costa Godoy E a Lina estava na Avenida Beira Mar Agora estamos na Nilza Costa Godoy de Imbé Litoral norte Rio Grande do Sul Nós estamos em pé Eu acho que naquela hora eu falei Capital das Praias do Grande Sul Mas nós estamos em pé Não é entramando aí não Desculpa se eu falei Hoje também nas correrias de pesca Ontem saiu muito peixe Ontem saiu bastante peixe Geralmente vinha duas tanhotas Em cada atarrafada A gente só está fazendo O vídeo agora Porque pensa numa live gostosa Abençoada assim Do bem Um querendo o bem no outro Um querendo ajudar o outro Por nós Por todos que estavam na live Uma família abençoada É uma família né pessoal Que as vezes um espera o outro Um quer ajudar o outro Pelo menos se a tua não é assim É bom teria que ser né mas fazer o que né A gente gosta muito também de fazer o bem Porque a gente pode né Um ou dois que a gente consiga ajudar A gente fica muito feliz né Porque eu queria que todo mundo tivesse a mesma coisa pessoal Que houvesse igualdade Mas por enquanto é assim né pessoal Mas vai chegar o dia de ser assim Então bora lá Vamos atravessar a ponte agora José Pigadibaldi E quem também quiser e puder ir lá Dar uma conferidinha no canal Do Observador do Tempo Do Tempo sim O Marcos Boldrini Que ele filma Porto Alegre E dá a previsão do tempo Sempre exata É sempre certinha Porque ele entende pessoal disso E nós estamos também com pouca bateria no celular Pessoal Se por acaso acabar o vídeo antes né Não é que a gente encerrou É porque acabou a bateria Acabou a bateria mesmo A gente teve duas horas de live senhor Foi duas horas de live Olha e o povo pelo povo não Continuava ali ainda conversando Eu até tenho esse erro de colocar A carregar aqui Que o telefone não aceita E tá carregando com pouca carga Ele começa A reclamar Mas até dá pra tentar Colocar e carregar aqui Gravando Pra ver se ele vai aceitar O máximo que ele pode fazer É dar uma mensagem Que não tá conseguindo Porque a carregação tá muito lenta O carregamento tá lenta Vamos ver Se tiver mensagem A gente desconecta ali Então tá Estamos atravessando agora aqui A ponte Giuseppe de Garibaldi Pra aqueles que não conhecem Tá uma chuvinha ainda É igual né Já estamos em Tramandaí Capital das Praias Rio Grande do Sul Litoral Norte Agora sim né Estamos aqui Ali é a praça central da Tainha Hoje até se não tivesse chovendo Dava pra fazer um vídeo ali A Marisa é uma seguidora Muito querida Que é um vídeo aqui nessa praça pessoal Mas como tem Muita morador de rua E coisa Muita gente A gente não gosta né De tá invadindo o espaço deles Nossa Vai ter ele do Kiko ali Rapaz A Simone queria uma casquinha Na live Ela queria que levasse uma casquinha pessoal Tá em que lugar é esse aqui Mãe de Tramandaí Ah esse aqui é a Avenida Emancipação Centrinho de Tramandaí Onde tem os crepes deliciosos Ui tem risquitinho por aqui Tá aí pessoal De tarde na parte da tarde né Que o pessoal vem Se anima Porque tá chovendo Daí o pessoal fica meio escondido Em casa Ninguém quer sair pra se molhar Tem bastante calor Até na rua né Tem tem Mas eu digo matéria dos kiosques Kiosques né É Aí tá fechadinho Eu acho que abri só tarde agora De repente depois das três eu acho né Abre alguma coisa É verdade Então tem vídeozinho pessoal A gente faz com carinho né As lives fazem com carinho Com dedicação pra vocês aí Espero que vocês gostem mais desse vídeozinho aí né É Daí o pessoal que não gosta de ver o vídeo longo Que a live geralmente é mais longo Mas é um vídeo bem gostoso de você assistir também pessoal É O que interage é ao vivo ali né Se vocês quiserem em algum lugar que é perto Alguma rua a gente vai Se vocês quiserem comentar Perguntar alguma coisa A gente responde né Sil Sim No que a gente puder ajudar a gente ajuda A gente não vai pela Avenida Beira Mar hoje Vamos Vamos fazer a volta A gente tá mostrando o centrinho do pessoal agora Como é que tá aqui É aqui ó pessoal O calçadinho já tá aqui ó Até o verão vai tá tudo prontinho pra vocês quando vierem ó Já tá acabando aqui mais esse canteiro aqui ó Vai ficar bonito E a chuva para e a chuva volta né pessoal Não dá Verdade Não dá treguinha a chuva Aqui a gente volta agora pelo centrinho Mas ali na frente é o nacional né Tem a lojinha Aí também tem o American American 10 Não é mais 10 é 12 American 12 É American 10 mas o valor que tu paga lá dentro é 12 Eles não mudaram o nome lá em cima né Deixaram continuar American 10 Passando aqui pelo Pela lojas Renner Ó lojas Renner entrar Manda aí pessoal Banrisul Tem Banrisul também Tem Itaú Restaurante Pousada Não é Pousa Restaurante Pouso Novo Já tô lendo Pousada já Olha não dá bola que é assim pessoal Pessoal aqui almoçando Não tá no ao vivo mas às vezes dá umas Atrapalhada Verdade pessoal Uma família ali caminhando bem devagarinho na chuva né Porque tá uma chuvinha abençoada É tá um dia gostoso hoje É Um dia gostoso Tá bom a gente tá na rua passeando Sim verdade O ruim é quando tá chovendo e frio né pessoal Até o Marcos lá do Observador do Tempo comentou né Sobre isso aí Esse clima que a gente tá aqui É um clima tropical Pois é eu até ia comentar na live Mas depois veio outros assuntos ou não Dizem que fazia cento e poucos anos que não dava um setembro Então se chuvou né Em Porto Alegre Ele dá até a data que começaram a fazer as meteorologias em Porto Alegre É verdade Não sei se é cento e dez anos ou cento e cinco anos Agora bateu Só você olhando o vídeozinho dele lá pra entender melhor Ele sabe a história e sabe direitinho É sabe direitinho, sabe o que fala O vídeo do dia 23 Isso Ele E tava muito bom o vídeo dele Eu gostei muito Ele tava passeando pelas ruas de Porto Alegre lá É que ele tava de noite Mas tinha umas árvores que eles estavam mostrando lá Toda a florida Viu coisa mais linda assim a flor Mesmo sendo noite assim né Ele foi a pé né Às vezes a gente anda de carro com ele pessoal Às vezes a gente anda lá a pé É que nem nós aqui Às vezes vocês andam a pé Às vezes vocês andam de carro com nós E tava muito bom o vídeo Eu gostei muito Vamos lá visitar o canal dele Se inscrever lá pra dar uma força pra ele Observador do tempo Ele até comentou também sobre o nosso canal O nosso canal da mãe né É, participou da live ontem né Não, e no vídeo dele também Ele Sim Fez uma chamada lá pra Ontem a gente fez duas lives Porque esse vídeo vai ir hoje ainda Ontem a gente fez duas lives E todas as duas lives ele participou Né E daí nós Indicamos aqui pro pessoal lá do canal né Acompanhar ele Ele falou lá pra nós Daí teve pouco lá Que acompanha ele Já tá começando a acompanhar nós E teve Seguidores aqui do canal Que também começaram a seguir eles né Daí aos poucos a gente vai se ajudando né É, verdade Porque aqui no Youtube tem espaço pra todo mundo A gente não precisa estar um querendo esconder o canal do outro Não, não é assim Eu quero bem o crescimento de todos Crescer todo mundo junto Oceano Que rua que a gente tá filho Que avenida que a gente tá Que avenida que a gente tá É, o Nolo tá quieto ali pessoal Eu acho que é a fome né Nolo Eu acho Ficou meio desanimado já A gente parou da live Ele fez um lanchinho É, tomou um todinho Ele e o Silvio E eu só tomei água E eles lancharam ali Tomaram um Um todinho Um todinho Um todinho Vamos lá então Ver como é que tá esse marzão de perto aqui na Avenida Beira Mar de Tramandaí Eu acho Que o mar vai tá no mesmo lugar de antes Mas Eu tenho um palpite Eu acho Mas vai tá calmo Agitado Ah, eu acho que vai tá mais agitado Acho que vai tá mais em cima É Pelo menos lá na barra Ele tá mais alto É que a gente quer assim Um pouquinho pra cada um Nem todo mundo gosta de ver live de duas horas Mas é a pessoa que interage junto Gosta de conversar Então a gente deixa um videozinho de atualização Também a gente não sabe como que é Às vezes a pessoa também não tem internet É, é verdade Tem que olhar no celular Daí se a gente for um video mais curto Isso Não leva tantos créditos A gente procura ajudar É, a gente procura pensar no lado da pessoa também, né Ó, mas tá bonito aqui a Avenida não tá? É, não tá abandonada, pessoal Ó, olha só Lá está linda e bela plataforma Que a vó só mais próxima dela vê de longe, né Marisa? Eu gosto de ver de longe A Marisa já quer passear lá na passarela da... Já quer subir na plataforma já Não, não dá pra ir muito nas pilhas da Marisa e do Claudio Não, não A Marisa e do Claudio tem que se cuidar deles E tô vendo já que nem na... Da vó Bia também e do... É, a vó Bia Não, o Rojane diz que é quietinho Mas o Rojane diz que é quieto Ela é que é pronta Ela é que é travessa Ah, então eu tô enganado Já pensava que era tudo ali, meio tudo junto O Claudio... Gosta de aventura, gosta de gastar Eu pensava que era tudo junto ali O Claudio, a Marisa... O Rojane? É, o Rojane... Não sei, só sempre tá se escondendo na hora dos pretos Eu não sei se tem o Ronaldo O Ronaldo? É, o Ronaldo eu não sei não também É outro que gosta de bagunça, né? A sua, acho que é outro que gosta de bagunça também É, a sua gosta Tava já comemorando Tava lembrando ali O Marinho não... Não vão contar nada pra eles, pessoal, hein? Isso aqui tá no outro vídeo Eles estavam lá na live Ai, meu Deus do céu Eles estavam tudo na live lá fazendo bagunça, pessoal A Marisa só quer poça d'água, só O Geraldinho é mais tranquilo É, o Geraldinho é mais tranquilo já Quem mais que tava lá que só ria Que agora eu esqueci o nome Tinha umas que estavam lá que só riam Tinha a Tia Cláudia também Ah, é, tinha a Cláudia também Tinha o Tio Cleveson Isso O Tio... O... O Tio Arquio Arquio Ah, é lá de Caxias, lá O Matheus Queira É, o Matheus Matheus também participou da live O pessoal tá convidando pra almoçar ali, ó Nos restaurantes Ah, é, verdade Eu sei que tava uma live muito top, pessoal Passamos bastante poça d'água Fomos em lagoa, né, senhor? É, fomos na lagoa Vimos pássaro pescando Pior, pessoal Quase que nós vimos um assalto lá Um roubo de peixe É Numa garça Que veio um mergulhão pra roubar o peixe dela E ela e ela voando Dois mergulhão, verdade? Dois mergulhão Tava unido lá contra uma garça sozinha Em defesa da garça Mas é a grande garça, né? O Sérgio Eurique, a doze minutos, já viu a live Já Gratidão por compartilhar Um abração aí, Sérgio Tá sempre junto com nós aí Comentando nos nossos vídeos E na nossa live Obrigadão E ajuda demais, né? Ajuda muito a gente, né? Ele vê que o pessoal tá todo ali Conversando E começa a Ficar cada vez mais uma live gostosa E o próprio pessoal que tá comentando Ele já começa a conversar um com o outro E um já vai dando bom dia pro outro Ou boa tarde, né? Já Vai interagindo ali Vai desejando bênção também, né? É Aqui a nossa proposta é um ajudar o outro E ficar contente E torcendo pela vitória das pessoas Pelas conquistas, entendeu? Não tem coisa melhor do que tu Ficar alegre pela vitória do teu irmão, né? Sim, sim Verdade, pessoal É muito gostoso isso Eu acho que quando a gente faz o bem pra alguém Faz mais bem pra nós Do que bem pra aquele que recebeu, né? E retorna pra ti também, né? É uma sensação tão gostosa assim, né? E no fim tu acaba sabendo um pouquinho também Da vida das pessoas, né? Das conquistas delas Às vezes também de alguma tristeza, né? Mas é uma família mesmo Que vai se formando ali É verdade A gente nem conhece as pessoas Mas já tem um carinho pelas pessoas Tem um carinho, né? Já tem um amor assim Verdade, senhor É algo que não tem como a gente explicar pra vocês Não tem como explicar mesmo Agora que já vamos entrar na rua da Na rua, não Na plataforma Vamos dar uma olhadinha ali Como que está ali, né? Esse surfista saiu da água agora Está encharcadinho Aí, ó Não sei como que é ruim É corajoso Aqui outro Não está frio, né? Mais outro Na água eu não sei Mas eu uso o long também O pessoal andando na cavalo É, o long é térmico Piazado, andando Aí, pessoal Mas o mar está alto Eu falei pra vocês Está agitadão, ó Aí, ó O mar está aí Não nada Quem não quer, né, senhor? É, o marzão está aí Ó, o arco dali Está se preparando lá É, não sei se Ah, ele está passando Acho que parece parafina, né? Que eles passam Ele está passando Algum poiduto No carro Para entrar na água São corajosos, né? Tem que ter talento E gostar, né, senhor? Tem Tem que gostar E bastante Ah, mas é legal também Deve ser legal, né? Ah, deve ser Meu Deus Pegar ali a onda É um desafio, né? É, verdade Te manter De pé ali na onda E não cair Tipo a vida, né? Sim Te manter de pé Às vezes mesmo Uma coisa ou outra Que a gente derrubar E tu vai ali Só te equilibrando É, verdade Só se livrando Das broncas Sabe as palavras Falou tudo Então tá aí, pessoal Ó a plataforma linda Maravilhosa Vamos conseguir uma prancha Surta para o vovô Geno Mas será que o vovô Geno vai, né? Ele vai tomando chimarrão Vai, o vovô Geno vai, né? Vai nem que ser sentado Tomando chimarrão E o vovô Geno Ele precisa tomando chimarrão E surfando Cuida para não virar a cuia E a vó Bia Cuida para não virar E nem quebrar A garrafinha dela De ser ver A vó Bia gosta De tomar uma cervejinha O vovô Geno vai ter chimarrão Tem um Tem uma taína Chega na areia Tem uma taína No lugar da bomba Tem uma taína Dentro da bomba Ah, vocês também, né? Pelo amor de Deus Então tá, pessoal Tá aí o nosso marzão Maravilhoso De estar mandando aí Aí, ó Hoje poucos pescadores Lá no T, ó, Silvio Aham Mas o mar tá alto, né? Tá alto E me dá agonia Quando eles entram por ali, ó Os surfistas entram Perto dos pilar Me dá agonia de ver Parece que vão bater no pilar, né? Sim E o mar também enviesado de novo, ó Sim Porque é que ele tá enviesado Pra lá, pro lado do centro, né? E ele vai com toda a calma entrando Vai, ó O que ele tá contando, novinho? Ali os segundos Que segundo do vídeo ali? Sim Então tá, pessoal Meio dia e vinte e quatro A barriga tá Vamos encerrar esse videozinho aí Espero que vocês tenham gostado, né? Tá nublado, mas tá lindo o tramandaí É tudo de bom Eu amo o tramandaí Beijão no coração de vocês aí, pessoal Tudo de bom Que seja uma semana repleta de bênção Na vida de cada um de vocês aí Que Deus abençoe sempre Nossos seguidores Em nome de Jesus E o Silvio vai se despedindo também, né, Silvio? É isso aí, pessoal Muito obrigado por tudo Quanto você tem feito pelos canais Pelas curtidas Pelos compartilhamentos Aos novos inscritos, né? Que estão chegando no canal também, né? Sejam aí todos Muito bem-vindos, né? O canal sem Deus e sem vocês Não é nada Então a gente precisa de vocês, né, pessoal? E muito obrigado E por tudo Tudo, tudo, tudo mesmo Que você tem feito por nós Verdade, pessoal E o Nolan vai dar o tchau dele, né, Nolan? Sim Tchau, pessoal Também não se esqueça de Dar um like Se inscrever no canal Ativar o sininho E compartilhar E o sininho vai dar uma notificação pra vocês Tem novos vídeos E também não se esqueça de Lá nos nossos canais Não perder um vídeo e uma live Cada um no seu tempo Verdade, pessoal Achei bonito agora ali, pessoal Tá entrando um surfista Surfista lá Ele não se intimidou Ficou de joelho Na beira da areia ali Orou e entrou no mar lá É fé, né, pessoal? Fé da pessoa Que legal, ó Então beijão no coração E até o próximo VÍDEO Tchau, pessoal E lá vai ele No meio das pilar Pulando, aham Vai lá Faz ser feliz Tchau, tchau Tchau, tchau